Dá tchau, galera! Uhul! Vem, vamos ligar com a mamãe aqui, ó. Oi, mamãe! Toda hora eu te ligo agora, é. Oi, velha! Opa! Eu também tô com muita saudade de todo mundo. Saudade! Eu te amo muito! Ai, eu tô com muita saudade. Vamos fazer de todo dia? Pode ligar toda hora, porque eu sei que saudade de todo mundo. Ai, eu te amo, mãe. Já já vai tudo ficar bom e a gente vai se ver de novo, tá bom? Tchau, tchau!